E aí pessoal, boa noite, Rosinal Dourado da Dream Builder Ladder aqui. Eu espero que vocês estejam ouvindo o que eu estou falando e vendo, estou acompanhando aqui pelo chat aqui ao lado, estou com o microfone aqui, vocês não estão vendo, mas ele está aqui próximo, e aí eu espero que esteja tudo funcionando, que vocês estejam me vendo, me ouvindo, e aí eu peço que vocês colocarem aqui no chat, de onde vocês são, que cidade vocês estão acompanhando, o nome de vocês, é legal vocês digitarem também, tá bom? Então enquanto vocês estão digitando, colocando aí boa noite, o pessoal está chegando, vamos apresentar aqui então um pouquinho da Dream Builder Lab, que é a nossa empresa. Eu fiz uma apresentação bem simples, vou estudar no start aqui. Pronto, agora eu vou ficar aqui embaixo, nesse cantinho, enquanto a gente está falando um pouquinho da Dream Builder Lab. A Dream Builder Lab a gente criou ano passado, com a ideia de ajudar empreendedores a lançar o seu negócio, a divulgar o seu negócio online, mesmo que ele seja físico também, mas divulgar na internet, por meio de quê? Como que a gente ajuda vocês? A gente ajuda vocês por meio de cursos e palestras, certo? A respeito de marketing digital. Então o nosso foco é esse, ajudar o empreendedor, não quanto a finança ou planejamento do negócio, mas o quê? Quanto ao planejamento do marketing, a divulgação da sua empresa, certo? Então aí um dos cursos que a gente já tem pronto, é a respeito de chatbots. O curso se chama Conexão Chatbot. Mas hoje o assunto não é o curso, né? Hoje é apenas um preview para vocês saberem, esse é o meu link no LinkedIn. Caso vocês queiram me adicionar, fiquem à vontade, certo? É uma... LinkedIn vocês conhecem, claro, é uma rede corporativa, uma rede social, né? Para fazer negócio entre empresas. Então vamos lá. Hoje, né? Deixa eu avançar aqui para vocês. Hoje a gente vai falar a respeito das novidades do Manichat. Olha só que legal. Nesse final de semana agora, teve um evento lá nos Estados Unidos da empresa Manichat. E aí eles aproveitaram para falar das novidades, apresentar o Manichat para quem não conhecia e falar dos novos recursos, certo? Foram lançados vários novos recursos. Hoje a gente vai falar a respeito desse recurso. O primeiro que a gente vai falar é o Randomizer. Essa é uma função que é muito interessante, porque todos os desenvolvedores, todas as pessoas, né? Donas de negócios que têm, né? Um Manichat, que usam o Manichat como chatbot associado à sua página no Facebook, elas careciam, né? Elas precisavam de um recurso que é esse aqui, o Randomizer. Aquele serve para quê? Ele serve para poder bifurcar. Ou seja, para você, uma hora vai para uma parte do fluxo, enviar determinada mensagem, e outra hora pode dar outra resposta para a pessoa. Ou seja, você bifurca aquele fluxo. Isso já existia com o nome de teste AB, onde você tinha duas opções, né? Agora não. O Randomizer, ele permite você ter mais de uma opção. Então, com isso, a pessoa vai entrar por um fluxo, certo? E outra pessoa vai entrar por outra parte do fluxo. Essa que é a ideia. Só que como o nome agora é Randomizer, tem um recurso a mais, que é o seguinte. Se a pessoa entrar de novo naquele mesmo fluxo de mensagens, como você vai marcar essa opção para... O Randomizer quer dizer uma opção aleatória. Ou seja, na segunda ou na terceira vez, ou na enésima vez que a pessoa entrar naquele fluxo, ela vai cair em outra opção. Ela pode cair em outra opção, em outra parte do fluxo. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, então. Eu vou compartilhar a minha tela, certo? Primeiro eu vou compartilhar aonde é feito isso, certo? Depois eu mostro a tela do celular. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela do Nenichat, certo? Vocês estão vendo aí a tela do Nenichat, certo? E enquanto vocês estão vendo aí a telinha, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu criei aqui, isso aqui é a tela dele, Nenichat, eu criei uma pasta com alguns fluxos. Essa pasta aqui, que são todos os fluxos que eu criei para essa aula. Aula não, né? Para esse webinar, esse bate-papo que a gente está tendo hoje. Então, o primeiro, a gente vai mostrar, é o Randomizer. Eu cheguei até a fazer um joguinho, mas esse joguinho é bem bobo. Um jogo de adivinhação. Então, vamos para cá para o cartão de desconto. Então, eu fiz dois exemplos. Vamos pegar esse aqui, o cartão de desconto. Então, estou clicando nele. Vocês devem estar vendo. Deixa eu até voltar aqui na tela só para ver. Estão vendo. Massa. Então, assim, só voltar uma coisa. Vocês olhando aqui no chat, por favor, pessoal que está aí, digita se vocês estão me ouvindo, tá? Se o áudio está ok, se vocês estão vendo a tela, tá joia? Faça esse favor aí, por favor, porque eu não tive esse feedback ainda de vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo. Mas vamos lá. Faltando aqui, a falar do Randomizer. Primeiro recurso de hoje, né? São vários que a gente vai ver hoje. Mas o primeiro. Então, o Randomizer, eu vou migrar aqui, eu vou alternar para o modo gráfico, certo? Que eu prefiro. Então, está aqui. É claro que vocês não estão enxergando, né? Porque está muito pequeno. Deixa eu aumentar, aumentar, né? Olha só. Esse fluxo, o que ele faz? Ele começa aqui e aí eu pergunto para a pessoa. Deixa eu aumentar mais. Acho que agora vocês estão enxergando. Ele pergunta, você quer brincar e tentar a sorte para ver se ganha um cupom de desconto? É claro que isso aí é um teste, né? Não é um desconto real. Tudo bem? Então, quando a pessoa clica em sim, o que acontece? Eu primeiro, eu defino um campo customizado com a data de hoje, né? Que eu chamei de Randomizer Data Compra de Hoje. Eu estou guardando a data de hoje nesse campinho aqui. Que a gente chama de Custom Field no Mancheck. Para armazenar esse valor. Para eu saber que a pessoa pediu um cartão de desconto para a loja ou para o restaurante, sei lá. Hoje. Não foi ontem, né? Para eu saber a data que ela pediu o desconto. Beleza. Feito isso, olha o Randomizer como é que é. O Randomizer eu dei quatro opções. Podia ser mais? Podia ser mais. Né? Eu podia colocar várias opções aqui. Mas eu botei quatro. E dei 25% de chance para cada uma delas. Ou seja, a pessoa tem 25% de chance de vir para cá. Ou 25% de chance de vir para cá. Ou para cá. Ou para outra ação. O que que essas ações fazem? Elas definem o desconto. Não estou falando que o cara está gerando desconto. Então. Ela define um desconto. Aqui é 15%. Aqui é 20%. Aqui é 25%. E aqui 30%. Tem que ser isso? Não. Isso aqui é um teste. É só um exemplo. Certo, pessoal? Você põe o valor de desconto que você achar que deve. Né? E isso aqui é só um exemplo. Faz de conta que, sei lá, o seu restaurante vai dar um desconto para a pessoa. E aí, ele gera um código de desconto, aguarde. E aqui entra um recurso que é mais avançado, que não tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Que é o quê? Gerar uma imagem dinâmica. Isso aí é assunto para outro momento. E aí, ele gera essa imagem dinâmica que vai receber exatamente o valor do desconto. Então, se a pessoa entrou pelo fluxo aqui em cima, o randomize jogou ela para 15%, a imagem que ela vai receber será de 15%. E assim por diante. Se ela entrou pelo 20%, ela vai receber 20%. E aí, depois que ela recebe esse cupom, digamos assim, que não é papel, né? É no celular. Ela recebe esse cupom no celular, dinâmico, com a mensagem específica para ela, do desconto. Eu pergunto, você quer tentar de novo? Se ela responder sim, volta lá para o começo e tudo de novo. Ela vai poder tentar novamente, gerar outro cartão de desconto. Agora, se ela quiser, não. Chega, já gostei do meu desconto, está suficiente. Ela clica em não. É claro que isso aqui é só um exemplo, né? A gente não vai ficar deixando a pessoa ficar tentando várias vezes, né? Senão, ela vai ficar tentando até conseguir o maior desconto, né? E aí, eu dou uma mensagem. Apresente cupom acima de uma loja da nossa rede e aproveite o desconto. Podia ser restaurante, poderia ser uma loja, não sei o que fosse, né? Agora, é claro, eu botei que o importante, o desconto vale somente hoje. E esse cup, esse número aqui, na verdade, é o quê? É a variável que guardou, lembra que eu falei lá no começo? Guardou a data. Guardou a data de hoje. Por isso que eu consigo dizer, olha, o desconto é só válido hoje, certo? E aqui eu coloquei que é apenas um teste, não é um desconto real. E se você quiser ver como isso é feito, inscreva-se no webinar. Esse aqui foi um exemplo que eu coloquei para as pessoas entrarem e clicarem e verem como que chegaria nesse webinar. Beleza? Então, isso que a gente tem aqui, né? Desculpa, eu estava mexendo aqui no celular só para ver aqui. Se está travado, não, se travou, pronto. Então, esse aqui é um exemplo do randomize. A pessoa, uma hora, vai para um lado, vai para o outro, certo? Agora, como que vocês vão ver isso aí em ação? Deixa eu agora fazer o seguinte, eu vou tirar essa tela aqui, eu vou desligar o compartilhamento e vou compartilhar a tela do celular. Espero que esteja funcionando. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos lá. Vocês vão enxergar na tela de vocês, não mais o compartilhamento que eu estava mostrando. Vocês vão enxergar a tela do meu celular. Beleza. Vocês estão vendo a tela do meu celular. Esse aí é o quê? É o chatbot da Dream Builder LED. Agora, o que eu vou fazer? Enquanto vocês estão vendo aí a tela, eu vou mandar dar um preview, ou seja, executar aquele fluxo. Justamente o fluxo que é randômico. É aleatório. Então, vamos lá. Vou dar preview. Enquanto vocês estão vendo aí, ó, viu? Já apareceu aqui. Você quer brincar de tentar a sorte para ver como é possível gerar o cupom de desconto dinamicamente? E aí, é claro que eu vou clicar no botão sim. Ao clicar no botão sim, ele vai escolher um dos caminhos, lembra? Ele está gerando o código de desconto. E aí, ele pede para aguardar, porque ele está indo lá no site e aí deu uma mensagem aqui que ele gerou dinamicamente, está vendo? Olá, Rosnaldo, você ganhou 20% de desconto. Está vendo que ele não foi para o 15%, nem para o 30%, nem para o 25%, ele caiu no 20%. Mas se a pessoa tentar de novo, ele vai voltar para o começo e vai gerar um novo código. E aí, o randomizer vai escolher outro desconto, outro percentual. Deu 15 agora, está vendo? E assim por diante. Se eu tentar de novo, ele vai gerar outro caminho. Cada vez que a pessoa entra, ela pode ou não cair em um caminho diferente, certo? Ó, deu 20 agora. E aí, até a hora que ela enjoou, não quer mais, não, pronto, não quer mais. Clica no botão, acabou, não vai mais gerar desconto, certo? Então, isso é o randomizer em ação. Está joia? Só para vocês verem como que funciona. Agora, deixa eu olhar o chat. Por enquanto, não tem dúvida nenhuma, né? Vocês estão aí tranquilos, ninguém está perguntando nada, ninguém diz se está me ouvindo também. Digita aí, tá, pessoal? Para eu saber se vocês estão me vendo e me ouvindo. Está joia? Tá. Agora que a gente mostrou o randomizer, vamos avançar, certo? Vamos aqui para ver o próximo item do nosso bate-papo. A integração com o MailChimp. Cara, isso aí também é muito legal. Isso aí é o seguinte, é um novo recurso também que o Manichet lançou nesse final de semana. MailChimp, vocês conhecem o MailChimp? O que é isso, o MailChimp? É um software de e-mail, autoresponder, que nós chamamos, né? Ou seja, é um software que... Sabe aquelas telas que as pessoas baixam e-books e entram com o nome e o e-mail? E aí, depois ela recebe no e-mail dela um e-book. Quem que manda aquele e-book para ela é um software que responde automaticamente, guarda o cadastro das pessoas e depois manda o e-book ou o arquivo que for para o e-mail daquela pessoa. Então, esse MailChimp é um, dois das dezenas, centenas de softwares que existem que fazem isso, que são e-mail autoresponder. Tem também softwares que são mais elaborados, que são os CRMs, né? Além de fazer isso, eles fazem todo o detalhamento, né? Do... Como é que a gente fala? Dá uma nota para o contato, consegue mandar para a área de vendas. Então, é um controle maior. Mas o MailChimp, ele tem muitos recursos interessantes e também tem a versão gratuita dele que você pode usar. E agora, o MailChimp está integrado com o... Ou melhor, o contrário, né? O Manichet criou uma opção agora, no final de semana, para você integrar com o MailChimp. Isso permite o quê, por exemplo? Ele permite que você consiga mandar os dados do seu contato que está lá no Manichet, lá para o MailChimp. E aí, com isso, você pode mandar e-mail para essa pessoa. Ou seja, ela entrou pelo seu chatbot, mas ela vai cair lá no MailChimp como um cadastro lá no MailChimp também. Agora, é claro, você tem que criar sua conta no MailChimp antes, certo? Você tem que entrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui, para vocês verem lá no Manichet, onde fica isso. Então, voltando, vocês estão enxergando aí a tela do Manichet. Onde que isso é feito? Você vai lá em Settings e em Settings você vai ter a aba de Integrations. E em Integrations é aqui que você vai fazer, está vendo? MailChimp e Integrations. Está vendo que está escrito beta? Como é beta, tem coisas que não estão funcionando ainda direito, entendeu? Então, nem vou demonstrar isso aqui para vocês, certo? Mas o MailChimp é por aqui. Você faz a conexão e aí depois você informa qual é o campo de e-mail do Manichet. Aí eu criei um campo específico para guardar o e-mail das pessoas, que eu chamei de e-mail do MailChimp. E aí, esse e-mail que você solicita para as pessoas, você encaminha lá para o MailChimp. Quando eu falo solicita, é o seguinte, você tem que ter um fluxo, né? Então, vamos voltar para os fluxos. Você tem que ter um fluxo que peça, aqui, a integração com o MailChimp. Eu criei esse fluxo aí também como exemplo. Então, o que ele faz? Ele fala olá e mostra o nome da pessoa. Confirme seu e-mail abaixo, basta tocar nele. O que acontece? Quando a pessoa tocar nesse... Opa, deixa o modo de edição, né? Porque aqui, se eu não estiver editando, vocês não conseguem ver o que eu quero mostrar. Pronto, agora sim. Então, está vendo aqui, eu tenho... Ele vai guardar o que a pessoa confirmar, que é o e-mail dela, dentro do campo de e-mails do MailChimp. E vai adicionar o assinante numa lista. Entendeu? Aí, onde está isso, exatamente? Deixa eu ver aqui para o modo Flow Builder para vocês enxergarem. É essa açãozinha aqui, ó. Essa aqui. Ela faz o quê? Ela pega o e-mail do cara e manda para uma lista que eu chamei de Dream Builder Lab, claro, né? Lá no MailChimp da Dream Builder Lab, que eu criei só para testar, porque a gente não usa o MailChimp. A gente usa, na verdade, um outro software chamado ActiveCampaign para guardar os e-mails dos nossos contatos e clientes. Mas o MailChimp é um concorrente e já tem a, como é que a gente fala, a integração, né? Já feita do MailChimp com o MailChimp. É beta? É beta. Pode dar erro? Pode dar erro. Mas a tendência é parar de ser beta, quando tiver tudo funcionando bacaninha, aí você vai poder usar o MailChimp aí para mandar e-mail para os seus contatos. Lembrando que se você olhar no site do MailChimp, você vai ver lá que ele aceita, acho que é 2 mil contatos e e-mails guardados dentro dele de graça. Então, é uma opção para você que está começando de repente, né? Começar a brincar com isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Cadê, cadê? Aqui. Pronto. Slide. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos para o próximo tópico. Próximo tópico. Imagens maiores nos cards. Isso aí é o seguinte. Card é um quadradinho dentro do MailChimp, onde você guarda uma imagem e essa imagem é clicável. Ou seja, a pessoa, quando recebe isso no celular, né? Recebe a mensagem do seu chatbot com um card que tem uma imagem, claro. Se ela clicar naquele card, ela vai para um site, por exemplo, certo? Então, o que acontece? Agora, antes, você só tinha uma imagem do tamanho específico, né? Ela era retangular, né? E aí, você tem uma dimensão que no curso Conexão Chatbot, a gente fala a respeito dos diversos tamanhos de card e de image. São as imagens também. E aí, agora, nesse final de semana, o que o MailChimp fez? Falou, olha, agora vocês podem usar imagens maiores. Então, aonde fica isso? Vamos lá de novo. Vamos lá no MailChimp. Para vocês verem aonde que fica isso. Isso aí, ó. Eu criei também um fluxo aqui. Cadê, cadê, cadê? Imagens, imagens. Aqui, ó. Imagens grandes nos cards. Criei logo esses exemplos para facilitar, né? Então, olha só. Está vendo aqui, ó. Imagem comum. Eu pego uma imagem, certo? Do DreamBot, que é o nosso mascotezinho, é o nosso chatbot, certo? E aí, a imagem é quadrada. Isso aqui é uma imagem, percebe? A imagem é quadrada. Agora, o que a gente estava falando, que o MailChimp lançou o tamanho maior para cards. Está vendo aqui, ó. Imagem normal dentro de um card. Olha só. Ela fica cortada, ó. Está vendo? Por quê? Porque a imagem é quadrada e a proporção do card é retangular. Então, tem esse detalhe. Aí, agora, ó. A imagem está ampliada. Aí, ela aparece inteira agora dentro do card. Então, esse é um novo recurso que está disponível dentro do chat agora, certo? E isso aí é muito, muito simples. Vou logo mostrar para vocês. Não precisa vocês fazerem o curso do Conexão Chatbot só para descobrir como é que faz a imagem maior, né? Isso aí é o seguinte. Aqui é um image, certo? É uma imagem. Já aqui, ó. Imagem normal num card. Essa é a imagem normal. E embaixo é a imagem ampliada. Qual é a diferença? Você percebeu que tem esse ícone aqui, ó? E esse aqui? Se eu clico, fica grande. Se eu clico aqui, fica retangular. Que é o tamanho normal, anterior, antigo, dos cards. Tudo bem? Então, é isso. Então, agora, você muda o tamanho do card por aqui. O tamanho da imagem que vai dar no card. Joinha. Deixa eu voltar lá, então. Vamos para o próximo elemento. Próximo elemento. Próximo recurso. Próxima novidade do Manichet. Assinantes cancelados. Putz, isso é bom demais. Isso aí é o seguinte. Quando a pessoa entra no Manichet, né? Nos seus contatos. Beleza, ela entrou. Mas, um belo dia, ela fala, não, eu não quero mais receber mensagens. Aí, ela pede para sair. Pede para cancelar. Vocês sabem que existe, né? É uma palavra-chave, que é stop. Ou você pode criar a sua própria palavra-chave. Eu criei a minha, o DreamBot é sair. Então, se a pessoa digita isso aí, ela nunca mais vai receber mensagem sua. Só que tinha um detalhe. Ela ficava aparecendo na lista de assinantes. Com uma observação, assim, escrito unsubscribed. Ou seja, ela cancelou. Ela estava subscribed, aí virou un, un, unsubscribed. Ela des-assinou. Ela cancelou, certo? Então, a assinatura. Só que ela ficava aparecendo. Aí, agora, o Manichet, finalmente, ele criou um recurso que você liga ou desliga. Se você quer ver ou não quer ver as pessoas que cancelaram a assinatura, certo? E isso fica onde? Vamos lá. Vamos ligar aqui a tela de novo, para vocês verem onde que fica no Manichet. Fica aqui, ó. Em Settings. E aí, tem as configurações do bode. Pronto. É esse cara aqui, ó. Visibilidade da audiência. Está vendo que está marcado? Então, a gente só vai mostrar aos usuários que estão, né? Estão assinados. Estão assinantes. Se você desliga isso aqui, na lista aqui de público, que é o Audience, você vai ver todo mundo. Inclusive, os que cancelaram, certo? Então, isso aí, às vezes, fica uma lista bem grande, né? Então, é ruim. Então, é melhor você deixar isso aí ocultar os assinantes que cancelaram. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Próximo elemento aqui da nossa apresentação. Próxima novidade que teve. Salvar a data e a hora da ação. Isso aqui eu já mostrei. Lembra que eu mostrei ainda agora para vocês aquele negócio de gerar o cupom de desconto? E eu falava aí no final, ó, esse cupom só é válido no dia de hoje. Aí aparecia a data. 28 de setembro, né? De 2018. 28, não, 27. Ótimo que eu botei a data até, inclusive, errada lá. Eu guardei a data seguinte. Mas tudo bem. Então, como que você faz isso? Deixa eu mostrar também lá no nosso amigo Manchat. Vou usar, inclusive, aquele, aquele, como é que a gente fala? Aquele exemplo. Certo? Cadê, cadê, cadê? Vocês estão vendo, então? Então. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou lá naquele exemplo do cupom de desconto. Cadê, cadê? Cupom de desconto. Randomize aqui. Cartão de desconto. Cartão, né? O cupom de desconto. Olha só. Vou no modo de edição. Vocês não estão enxergando nada ainda. Calma. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Mais. E é essa ação aqui, ó. Deixa eu aumentar mais. Pronto. Essa aqui. Tá vendo, ó? Vou clicar nela pra vocês enxergarem o que eu faço. Bom. Teste Randomizer traço data compra de hoje foi o nome que eu dei para essa, para esse campo, esse custom field. Eu podia chamar esse custom field de campo. Eu podia chamar de abobrinha. Dá o nome que eu quisesse. Entendeu? Ou data da compra. Ou data de hoje. Esse nome grande aqui é só pra eu lembrar que é um teste, né? Do Randomize. E aí, deixa eu clicar nele pra vocês verem. O que que é pra... Eu vou guardar nesse campo. Tá aqui, ó. Guarde a data da ação. Certo? Então, ele guarda a data de hoje. Tá joia? A data de hoje. Por isso que funciona bacaninha. Porque ele vai guardar a data que a pessoa clicou, né? No dia que ela clicou, ele guarda dentro desse campo. Tá joia? Isso não tinha antes. E muita gente precisava desse recurso. Pra várias coisas. Pra você testar. Pra você verificar se a pessoa fez determinada ação, determinado dia, né? E aí, você guarda esse campo customizado, que é o Custom Field. Você dá o nome que você quiser. Tá joia? Lembrando que os Custom Fields, onde você cria esses Custom Fields? Aqui em Settings, tem uma aba chamada Custom Fields. Basta você clicar aqui em New User Field, que são campos. Para cada usuário, né? Cada pessoa do seu chatbot tem esse User Field, que é um Custom Field. E existem os Bot Fields. Estão lá embaixo, ó. Os Bot Fields. Os Bot Fields, você cria com esse botão, New Bot Field. Então, esse botão aqui cria campos do bot. Que são o quê? São campos globais. São variáveis globais. Que servem pra você guardar coisas genéricas. Certo? Por exemplo, aqui embaixo, eu criei um campo chamado WhatsApp da empresa. Isso aqui é só um teste, certo? Ele é do tipo texto, mas ele guarda o telefone. Eu botei um número aí, que não é o real. É 99951234. Então, é um Bot Field só pra teste, desse webinar de hoje. Então, esse cara aqui é genérico. Não é que cada pessoa tem um WhatsApp. Não, isso aqui é o WhatsApp do bot inteiro. Entendeu? Então, você pode botar o endereço da sua empresa. Você pode colocar o WhatsApp da sua empresa. Você pode colocar várias coisas que são genéricas. Ou seja, são da empresa. Não são dos usuários. Percebe? São Bot Field. É o campo, uma variável do seu bot. Não das pessoas. Não dos assinantes. Tá joia? Então, voltando então para o nosso slide. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês aqui. Nenhuma pergunta. Você sabe que tem um chat aí na direita. Vocês podem digitar as perguntas de vocês aí. Tá certo? É só clicar à direita e você vai ver um chat. Se ainda não estiver aparecendo na sua tela, na parte de baixo tem um botão. Chat. Você clica, vai aparecer o chat aí na sua tela. Tá joia? E aí você vai poder digitar a pergunta que você quiser. Bom? E aí eu vou respondendo ou durante ou no final. Beleza? Beleza. Voltando aqui para a nossa apresentação. Tem mais coisas. Eu vi uma coisa pra caramba, mas tem mais. Vamos lá. Então, a gente salvou a data e a hora. Próximo slide. Seis. Item seis. Gerenciador de tags. O que é isso? O que é uma tag? Bem, quem já fez o curso Conexão Chatbot ou quem já usa um chatbot, já tem experiência com isso, sabe que tags são etiquetas, são marcas que você coloca para fazer o quê? A segmentação. Você identifica características dos seus usuários. Então, tem gente, por exemplo, que já é cliente. Então, o que é que eu faço? Eu ponho uma tag. Cliente do curso Conexão Chatbot. Eu já sei que aquela pessoa ali, eu posso mandar determinadas mensagens. Outra, a pessoa mora em Brasília. Põe a tag. Brasília. Porque aí eu sei que eu posso convidar, por exemplo, uma palestra que eu vou dar aqui em Brasília. Percebeu? Então, você vai segmentando, vai classificando os seus contatos. Aí você vai classificar de acordo com o seu negócio. E aí, esse item seis, gerenciador de tags, que é uma novidade, que é o seguinte. Antes, até semana passada, não dava para a gente renomear uma tag. É a coisa mais ridícula. Pois é, mas não dava para renomear, mudar o nome da tag. Não dava. Agora, nós temos uma aba onde você consegue gerenciar todas as tags. Então, deixa eu mostrar isso para vocês também. Lá no menu chat. Compartilhando a tela. É aqui. Você vai em Settings. E aí, tem aqui, ó. Tags. Aqui em cima. Legal, né? Agora, ó. Tags. Você pode criar a tag por aqui. Você pode pegar, clicar na tag ali, ó. Está vendo? E mudar. Apagar isso aqui. Entendeu? Então, legal, né? Antes, você só tinha a opção de eliminar a tag. Aí, você tinha que pegar. Tinha o maior trabalho. Ah, eu quero mudar o nome da tag. Você tinha que primeiro ir lá, marcar todo mundo que estava com aquela tag. Aplicar uma tag nova para aquela mesma turma com o nome correto e apagar a tag velha. Ou seja, dá para fazer, mas dá para baixo. Então, agora é rapidinho. Você só muda o nome da tag. Não precisa mexer com os assinantes. Legal, né? Voltando, então. Voltando para a nossa apresentação. Próximo item. Nosso próximo item é o seguinte. Sete. Comentários nos fluxos. Certo? Comentários nos fluxos. E aí, em seguida, a gente vai falar lá também sobre as variáveis nos templates. Certo? Decorou aí? Comentários nos fluxos e variáveis nos templates. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Comentários nos fluxos e as variáveis nos templates. Olha lá que legal. Vou pegar um fluxo. Aqui. Qualquer fluxo que eu já trouxe, né? De exemplo. Tem um fluxo aqui. Cadê? Cadê? Qual foi? Ah, foi esse aqui. O do Randomize. Do cartão de desconto. O que eu fiz? Eu botei um comentário nele aqui. Deixa eu editar. E aí, fica melhor, né? Se eu quiser alterar, já altero. Deixa eu aumentar o tamanho. Está vendo essa caixinha aqui, ó? Deixa eu aumentar mais. Para vocês enxergarem. Aí, isso aqui, ó. Isso aqui é só um comentário. Ou seja, serve para fazer quem for editar esse fluxo aqui no futuro lembrar o que tem aqui embaixo representa. Não necessariamente precisa ser em cada ponto. Mas, de repente, vale a pena você colocar essa documentação. Certo? É igual quem faz programas de computador colocando, né? Uma documentação lá, explicando o que cada função, cada parte do programa faz. Mesma coisa aqui. De repente, o fluxo começa a ficar meio complexo. Vale a pena você colocar esses comentários. Está joia? Ah, e como é que eu coloco os comentários? Você pega, clica nesse mais aqui e tem, ó, Comments. Comments. Lá embaixo. Clicou, vai aparecer uma caixinha dessa. Certo? E você pode duplicar ela com esse botão ou eliminar com essa lixeira aqui. Certo? Ah, eu quero alterar. Então, você clica nela e vem aqui e muda. Certo? Você pode mudar, inclusive, o tamanho. Ela está em tamanho médio. Você pode diminuir a largura dela, né? Ou ficar bem grandona a largura ou deixar do jeito que estava. E aqui, sim, é o tamanho da fonte. Botar uma fonte maior ou esse tamanho aqui. Está joia? Então, é isso. Então, são comentários. O outro item que vocês, né? Que eu falei que já ia mostrar. O próximo item é o quê? São as variáveis que a gente coloca em templates. O que são templates? Está bem aqui à esquerda, ó. Templates. Templates são modelos de chatbots completos ou quase completos, né? Prontos para uso. Tem alguns que vêm de graça, né? Já vêm aqui no Manichat, ó. Tem esse, esse, esse restaurante, automotivo, né? Real Estate, que é imobiliária, e-commerce e assim por diante. Tem esses seis caras aqui. Você pode criar os seus templates também, que é clicando nesse botão aqui, ó. Create my first template. Ou clicar em new template aqui em cima. E o que é o template? Ele vai servir para quê? Bem, tem profissionais que fazem o seguinte. Já estão craques em desenvolver chatbots e falam, caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a vender chatbots para empresas que não querem perder tempo fazendo chatbots. Eu crio um chatbot aqui e, digamos, chatbot para restaurante, igual tem esse aqui de cima. Eu pego, eu posso até me basear nesse aqui e fazer o melhor, o mais legal ainda, né? E pegar isso aí, empacotar e chamar. Esse aqui é o meu template, esse aqui é o meu modelo. E aí eu salvo ele, crio ele aqui e vendo para as pessoas e envio esse template para as pessoas, certo? É claro que a gente não vai fazer todo o processo hoje aqui. Eu vou só mostrar para vocês a novidade. Porque template não é novidade, na verdade. Template já existia. A novidade é o quê? Que foi lançado nesse final de semana. É você colocar variáveis que vão ficar em branco. Na hora que a pessoa instalar o template, ela vai ser perguntada. Vem cá, qual é o valor do endereço da sua empresa, por exemplo? Qual é o valor do número do WhatsApp da sua empresa? Entendeu? Qual é o nome da sua empresa? Até isso. Porque se você vai fazer um template de restaurante, por exemplo, Se você vender para o restaurante A, que é uma churrascaria, e a churrascaria se chama, sei lá, galpão crioulo, né? Lá. Porcão. Então, a pessoa, na hora que instalar o template, lá no chatbot dela, na fanpage dela, que ela se vendeu, ela vai ter que informar, qual é o nome da sua empresa? E ela põe. Porcão. Se outro restaurante comprar o meu template, o que vai acontecer? Ele não vai querer chamar de porcão, concorda? Então, ele já vai ser perguntado, qual é o nome da sua empresa? Aí ele põe lá, Itzaria ABC. Entendeu? Então, essas informações que são variáveis, que cada negócio vai ter, você faz o quê? Você cria um botfield, certo? E usa esses botfields, lembra que eu falei agora dos botfields, que são campos, variáveis globais do seu bot? Pois é. E aí, os fluxos de mensagens vão usar esses campos, e você adiciona isso no template, e eu vou mostrar como agora. Aqui, ó, em template, criar um primeiro template aqui, usar essa página da Dream Builder Lab, e aí, ele vai mostrar tudo o que tem no meu chatbot. Claro que eu não vou fazer o template completo, com o menu principal, mensagem de boas-vindas, resposta padrão, não. Eu vou minimizar isso aqui tudo. Sequence também não. Eu vou pegar um fluxo aqui, que é um fluxo que eu fiz de exemplo. Cadê, cadê, cadê? Acho que eu até já passei dele para ele. Deixa eu voltar. Cadê? Aqui. O webinar de hoje, dicas. E aí, tem um fluxo aqui, ó. Exemplo de fluxo com botfield para template, é o número 8. Eu marquei ele. Se eu marquei, eu estou dizendo aqui, nessa criação do template, que aquele fluxo faz parte do template. O resto não vai fazer parte. Só aquele fluxo. Por isso que ele mostra aqui, ó. Pré-visualização do conteúdo do template, que é esse template content preview. Um fluxo. Que é aquele que eu acabo de marcar. Certo? Aí, eu avanço. Aqui que está a novidade, ó. Eu tenho que marcar isso aqui, ó. Ask to fill during the template installation. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer o seguinte. É o que está nessa caixinha cinza aí. que quando você vender lá esse template, né? Faz de conta que eu vendi. Dei um nome para ele e tal e vendi. O cara que vai instalar o template lá na fanpage dele, ele vai ser questionado. Qual é o valor do WhatsApp? Que é o nome do... Lembra que eu mostrei aquele botfield lá? É o WhatsApp da empresa. Então, ele vai ser questionado. Aí, vai aparecer em branco e ele vai preencher. E na hora que ele confirmar, o template já vai ser instalado, já com o valor correto. da variável. Então, isso é bem legal. É claro que eu não vou finalizar aqui, mostrar todos os passos, mas vocês pegaram a ideia, certo? Você marca essa opção aqui. Tá joia? Voltando aqui, então. Próximos itens. Tem coisa aí, né? Não vai embora ainda não. Tem coisa aqui para a gente ver. E tem uma surpresa para vocês. Não é venda, tá? Não fica preocupado. Eu não vou vender nada hoje para vocês aqui. É só para vocês ficarem colados. Eu vou dizer que tem um brinde aí para vocês. Então, vamos lá. Já falando das variáveis dos templates. Agora, nove. O broadcast de fluxo existente. E a integração no Facebook Ads. Eu não vou poder mostrar porque ela está em beta. E você tem que solicitar a integração. Vou falar só o que é. E aí, vou mandar o link para vocês também. Mas vamos lá. Antes disso. Broadcast de fluxo existente. Primeiro, você tem que saber o que é um broadcast. Quem já fez o curso comigo sabe o que é um broadcast. Que é o quê? É quando você... Igual a lista de transmissão no WhatsApp. Você pega uma mensagem. Manda para uma galera. Pois é. O broadcast pode mandar para todos os usuários. Ou não. Você pode segmentar o broadcast. Mandar para determinadas pessoas. Que têm determinadas características. Seja nome. Seja, sei lá. A localização. Sexo. E assim por diante. Certo? Pode ser características armazenadas. Ou tags que você marcou aquela pessoa. Ou até o valor de um campo customizado também. Certo? Tipo o e-mail, por exemplo. Então, você pode mandar para determinadas pessoas. Por exemplo. Hoje, vocês devem ter recebido uma mensagem dizendo que já vai começar o webinar de hoje. Quem recebeu? Todo mundo? Não. Eu já tinha mandado uma mensagem antes. E eu já tinha marcado com tags quem tinha clicado no link. Quem tinha se interessado pela mensagem. Então, assim, hoje, faltando poucos minutos para começar o webinar, eu mandei um broadcast. Não para todo mundo. Só para quem tinha clicado na primeira mensagem. Sacou? Então, eu segmentei. Não enchi o saco de todo mundo. Só mandei a mensagem para quem tinha interesse. Certo? Beleza. Como é que você faz agora isso aí? Um broadcast de fluxo existente. A vantagem é a seguinte. Digamos que você já tem um fluxo. Pronto. Ao invés de você criar o broadcast do zero, você fala, não, eu quero mandar esse fluxo que está pronto aqui como broadcast. Aí, você envia. Então, é uma coisa boba, simples, mas que faz você ganhar tempo. Certo? Porque ele vai copiar aquele fluxo com outro nome. Você pode até alterar ainda se você quiser e enviar. Então, você ganha tempo. Certo? Como que antes você tinha que fazer isso? Você tinha que selecionar o fluxo, copiar, ctrl-c, colar no outro. Então, dá um trabalho. Então, agora é rápido. Como que você faz isso? Deixa eu mostrar lá no Manichat novamente. Pum. É aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu sair dessa criação aqui de templates, que eu não vou criar nada. Beleza. Então, é aqui, ó, broadcast. É aqui, broadcast, claro, né? Só que, ao invés de criar um novo broadcast, olha esse botão novo aqui, ó. Broadcast from Flow. Quando você clica nele, ele quer saber qual é o fluxo que você quer aproveitar, que já existe, que você já criou antes, e você quer enviar para as pessoas. Certo? Seja para todo mundo ou segmentado. Então, é aqui. Essas aqui são pastas, né? E dentro das pastas, nós temos os fluxos. Certo? Beleza? Beleza. Essa bolinha amarela aqui, laranja, é porque eu alterei alguma coisa sem querer e não publiquei de novo os fluxos. Isso aí é bobagem. Vamos lá. Então, é isso. Certo? Você escolhe. Escolheu. Se eu escolher aqui, ele mostra a primeira parte do fluxo e eu posso escolher. Se eu fizer isso, ele já vai copiar esse fluxo com outro nome. Ele vai botar traço, broadcast, no final, né? E vai gerar como se fosse um broadcast. E aí, você vai poder enviar. Eu não vou fazer isso agora, certo? Mas, essa que é a sequência. E aí, ele viria para cá, para draft. Você poderia alterá-lo. Você poderia enviá-lo. Certo? É isso aí. Voltando. Ah, sim. Vamos falar do Facebook Ads, né? É o seguinte. Existe agora uma forma de você gerenciar as suas campanhas, os seus anúncios feitos lá no Facebook, no gerenciador de anúncios. Que é o Facebook Ads. Você é Ads Manager, né? Você consegue agora fazer isso de dentro do Manichat. Oh, bacana, né? Só que eu não consigo mostrar para vocês, porque eu ainda não fui autorizado a usar. Aí você está perguntando. Ah, eu também não tenho. Eu queria ter. Como é que eu faço? Bem, deixa eu fazer o seguinte. Tem um link que você tem que preencher lá um formulário. Não é meu, certo? É o formulário do pessoal do Manichat. Eu vou mandar o link para vocês aí dentro do chat. Certo? Vou colar aqui. Pum. É esse aí. Certo? Não clica agora, tá? Continua aqui. Depois você só pode copiar esse link e jogar num bloco de notas e tal. Se você clicar nesse link, não agora, depois. Depois. Você vai ter o quê? Vai abrir uma janela, uma aba nova, onde você vai ter várias... É tipo um questionário, né? Várias perguntas da empresa Manichat. Você responde aquilo tudo, falando da sua empresa, se você vai usar isso para quê, se você faz anúncios. É umas perguntinhas sobre anúncios, claro. E aí você preenche isso e aguarda 24 horas, 48 horas, não sei. Vai demorar, porque eu acho que tem um monte de gente que está pedindo isso aí e lá o Manichat está atendendo de acordo com a ordem de chegada dos pedidos, claro. Então, o meu ainda não foi liberado. Então, peça logo, que aí um dia você vai ser autorizado a também gerenciar as suas campanhas de anúncios dentro do Manichat. Certo? Antes que vire um recurso oficial, porque esse recurso é beta. Recurso beta quer dizer recurso em fase de teste. Tá joia? Beleza. Prosseguindo aqui. Ah, sim. Depois eu coloco esse link no comentário do vídeo, caso... Ou você me pede, porque o chat não aparece para quem assistir o replay. Né? Só quem está aqui ao vivo que vem. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Tem mais coisas. Não acabou? Não. A cara não vai embora, não. Start. Beleza. Vocês estão vendo aí na tela de vocês que acabaram os 10. Não são só 10. Quem foi embora dançou, né? Tem mais recursos. Mais novidades extras. Integromat. Que de acha isso? Integromat é um software que serve para você integrar outros softwares. Outros programas. Aí você vai falar, ah, mas já usa o Zapier. Zapier é um outro software que serve para integrar programas. Por exemplo, integrar software de e-mail com software de chatbot, integrar planilha lá do Google com software de e-mail, integrar o Trello, por exemplo, aquele software que você usa para organizar suas tarefas. Você pode fazer uma integração das tarefas com e-mail, por exemplo, cada vez que uma pessoa criar uma tarefa nova, manda e-mail para alguém, sei lá. Você pode fazer essas automações. É para isso que serve o Zapier e é para isso que serve o Integromat. E aí você vai falar, tá, mas o que você tem a ver com o Manichet? O Manichet facilitou a vida da galera. Porque já existia, antes, dentro do Manichet, a integração com o Zapier. Zapier, Zapier. E agora tem também a integração com o Integromat. Diferença dos dois, preço. O Zapier, ele permite você fazer cinco fluxos de integração de graça. Só que esses fluxos são de dois passos, apenas. Tem alguém que gera uma ação e manda para outro programa. Ah, eu quero três passos. Ah, e só pagando. Ah, eu quero mais de cinco fluxos de integração. Só pagando. Diferente do Integromat. O Integromat, ele libera tudo, ele cobra por quantidade de uso. É diferente. Então, você fez lá uma integração e aí você vai mandar para 100 pessoas. Beleza, fica como uma versão gratuita. Ah, vai mandar para 5 mil pessoas. Aí eu acho que já cai na versão paga. Entendeu? Então, vai depender da quantidade de integrações que vão rodar. Certo? E aí, onde fica isso? O Integromat. Deixa eu mostrar lá no Manichet. Manichet. Cadê? Pronto. Vocês estão vendo aí? Não. Não, compartilhei a tela errada. Compartilhei a tela errada, pessoal. Pera aí. Era essa tela aqui. Pronto. Aí. Beleza. Agora vocês estão vendo o Manichet. Bacana. Olha só. Onde está esse negócio? Vai lá em Settings. Lá embaixo. Settings. Integrations. Claro, né? Integrações. E aí, lembra que eu tinha mostrado a do MailChimp? Pois é. Aqui, você tem as... Não, desculpa. Falei bobagem. Aqui é a integração do Google Sheets. Que é a última integração que eu ia mostrar. A do Integromat. Certo? Ela é uma ação, galera. Aqui, ó. Deixa eu mostrar dentro do fluxo. Eu até criei até um fluxo já para vocês. Está aqui dentro, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Que eu chamei de extra Integromat com ActiveCampaign. E extra Manichet. Não, esse aqui eu não cheguei a terminar. Só isso aqui. Então, esse cara aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não vou mostrar ele rodando, mas vou mostrar para vocês como é que ele é. A estrutura dele. O que é que eu fiz aqui? Ele tem, ó. Eu botei aqui um aviso. Esse fluxo foi disparado porque você foi marcado no ActiveCampaign como uma tag. Então, esse fluxo aqui é o resultado da automação. Entendeu? É o resultado da automação. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu fui lá no ActiveCampaign. Lembra que eu falei para vocês que a gente não usa o MailChimp? Na Dream Builder Lab. A gente usa o ActiveCampaign. Então, eu fui lá no ActiveCampaign, certo? E criei uma tag que eu chamei de teste Integromat. Acho que é isso. E aí, o que eu fiz? Deixa eu mostrar aqui para vocês o Integromat. Aqui, ó. Vocês estão vendo o Integromat na tela de vocês? Então, beleza. Essa aí é a binha do Integromat. Olha a cara dele. Trabalha com cenários. Então, esse cara aqui foi o que eu usei. Uma integração do ActiveCampaign. Com o MailChimp. Deixa eu abrir aqui para vocês verem a cara do negócio. Ele tem, está vendo? Vários passos, né? Olha aqui. Está vendo? Ele vai no ActiveCampaign. Quando alguém recebe uma tag que eu chamei, eu acho que foi de teste Integromat, ele procura pelo e-mail. Aí eu botei um filtro aqui. Ele procura apenas aquela pessoa que tem um e-mail XPTO lá. XYZ lá. Dentro do MailChimp. Aí ele acha. Opa, achei. Como é que ele vai achar? Porque vocês sabem que o MailChimp tem um e-mail da pessoa lá do Facebook, né? Que é integrado, certo? Então, quando o Integromat, esse software aqui, pergunta para o MailChimp. MailChimp. Tem alguém aí com um e-mail XPTO? Aí o MailChimp fala, tem, achei aqui o fulano, que já era usuário do MailChimp. Beleza, já achei. Aí o que eu faço? Eu envio uma mensagem, eu envio um fluxo, está vendo aqui? Send message, send flow. Então, essa integração fica tranquila e calmamente você faz dentro do Integromat. Legal, né? Então, com isso, você consegue ter os dois mundos casados, certo? E dá para fazer muito mais coisa, certo, pessoal? Isso aqui é só um exemplo em bolo, mas que dá para você fazer, está certo? Então, tem esse detalhe aqui. Deixa eu voltar aqui para o MailChimp. Deixa eu ver o que mais é que a gente pode falar para vocês a respeito aqui da parte de integração aqui. Já falei da visibilidade. Já falei aqui da... A gente vai falar já já disso aqui, do Google Sheets. Esse cara aqui eu não estou usando. Beleza. Beleza, beleza. Voltando, então, agora aqui para a nossa apresentação. Assim, detalhes de como é feita essa integração. E, claro, hoje não é uma aula, né? É mais para vocês saberem das novidades. Esse tipo de coisa detalhada é dentro do curso Conexão Chatbot que a gente explica passo a passo, como usar o Integromat, como fazer a criação da integração todinha, passo a passo. Vamos lá. Ainda não acabou, certo? Tem um brinde aqui para vocês. A gente vai falar agora, para finalizar as novidades, não o brinde, não vai chegar já já, é que você pode desligar o teclado e fazer a integração com o Google Sheets, já nativa. Sem precisar usar o Integromat, sem precisar fazer essa integração com o Google Sheets, usando o Zapper, por exemplo. Bem, o que é o D de ligar o teclado? Isso aí é o seguinte. Quando você faz o seu fluxo de mensagens e manda para uma pessoa, ou para as pessoas, via chatbot, via Messenger, o que vai acontecer? Ela pode clicar nos botões, mas ela pode digitar também, concorda? Ela pode digitar uma mensagem e enviar para você. Então, existem essas duas abordagens. Tem gente que gosta de trabalhar com as pessoas digitando mesmo, certo? E as pessoas digitam o que querem. E existem palavras-chave que são verificadas. E se aquilo que a pessoa digitou, desculpa, tem determinada palavra-chave, você dá uma outra resposta para ela. Só que tem gente que gosta de fazer o quê? Não quer que o usuário digite nada. Você vai sempre dar botões para que o usuário clique. Então, você tem que desligar o teclado. E da forma que foi lançado esse recurso, não tinha, certo? Não existia essa opção de você desligar o teclado das pessoas. Foi lançado nesse final de semana. Só que tem um detalhe muito importante. É tudo ou nada. Ou seja, não é por fluxo. É o chatbot inteiro. Entendeu? Então, se você desligar o teclado, vai ficar desligado para todos os usuários e em todos os fluxos. Certo? Não é por fluxo ou por pessoa. Para todo mundo. Então, já teve gente reclamando, né? Mandando mensagem lá para o pessoal do Manchat. Falando, poxa, podia ser algo que eu selecionava dentro do fluxo. Ou que eu pudesse segmentar. Não, determinadas pessoas vão ter o botão lá, o teclado desligar. Sei lá. Mas isso aí, por enquanto, é tudo ou nada. E aí, a outra coisa é a integração com o Google Sheets. Deixa eu mostrar os dois onde ficam. Certo? Deixa eu compartilhar a tela novamente. Então, vamos lá. Aqui em Settings, na primeira aba aqui, ó. General. Na aba General, tem um cara aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Keyboard Input. Está vendo? Então, está ligado. Então, eu deixo. Eu, né? Dono da Dream Builder Lab. A gente deixa a pessoa digitar mensagem e enviar mensagem. Por quê? Porque eu tenho aqui dentro de Automation, uma lista de palavras-chave, que são as keywords, que eu testo. Se a pessoa digitar alguma coisa disso aqui, eu mando determinadas mensagens para ela. Então, eu quero que as pessoas interajam, digitem e tal. Certo? Eu não vou deixar desligado o teclado. Só que, de repente, tem alguém que não quer usar as palavras-chave e quer oferecer sempre botões para as pessoas. E não quer que elas digitem nada. Então, ele vai ter que desligar o teclado. É só clicar nesse botão aqui que ele desliga. Ó. Está vendo? Você tem certeza? Eu não vou confirmar, não. Certo? Point. Cancelei. Está joia? O que mais? A integração do Google Sheets. O que é o Google Sheets? Acho que todo mundo sabe o que é, né? Google Sheets. Que é o Google, tem uma solução na nuvem, que é o Drive, que se chamava Google Docs antes. E o Drive, você pode criar pastas, armazenar lá fotos, armazenar documentos, armazenar planilha. Então, o Google Sheets são as planilhas, tipo Excel. Pois é. Só que, no caso, é na nuvem e é da Google. Então, é Google Sheets. Qual é a vantagem dessa integração? Eu até já conectei aqui com o meu e-mail do Gmail. O que acontece? Se o ManyChat, você capturar determinadas informações das pessoas e quiser mandar uma planilha lá no Google, você consegue. Eu até tenho aqui, eu mandei meu nome e mandei esse e-mail aqui de teste. Entendeu? De onde que veio isso aqui? Nessa planilha teste com ManyChat, eu crio antes, tem que criar, a planilha tem que criar. Isso aí não vai fazer para você. Você cria antes a planilha e põe duas colunas aqui. No caso aqui, guardar o nome e o e-mail. Mas você podia guardar qualquer outra informação que está lá no ManyChat. Podia ser o sexo das pessoas, podia ser o e-mail que eu guardei, podia ser, sei lá, o endereço. Coisas que você já tem guardado a respeito de cada pessoa. E aí você envia do ManyChat, pum, para cá, para dentro do Google Sheets, que é a parte de planilhas do Google. Certo? Então, isso fica aqui, ó. Deixa eu mostrar um exemplo de fluxo que gerou aquela linha lá na planilha, né? Eu não mostrei o fluxo, né? Cadê, cadê, cadê? Integração. Aqui, integração com o Google Sheets. Eu peço o e-mail para a pessoa. Ah, sim, tem que entrar no modo edição para vocês verem o que eu fiz. Pum. Deixa eu botar no modo visual. Beleza. Está vendo essa ação aqui, ó? Ele vai inserir uma linha. Depois que a pessoa digita ou clica no e-mail dela, essa ação é executada. E vai lá no Google Sheets e insere uma linha. Legal, né? Então, você consegue integrar agora o ManyChat com o Google Sheets. Certo? Essas foram as novidades. A apresentação não acabou ali, né? Relaxa. Essas foram as novidades. Agora, para vocês que estão aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos passar para o próximo slide. Só lembrando que vocês já acessam o DreamBot, o bit.libar DreamBot. Então, vocês recebem toda semana, segunda-feira de manhã, uma dica sobre marca digital. Beleza? Já fiz o meu jabá. E agora, o bônus exclusivo. ManyChat ou ChatFill. O que eu fiz? Eu criei uma página HTML, uma página de site, e botei no site da DreamBuilder Lab, que é uma comparação entre o ManyChat e o ChatFill. Não sei se vocês já ouviram falar. O ChatFill é um dos concorrentes principais do ManyChat. Faz de forma diferente. Várias coisas que o ManyChat faz. Tem coisas que o ChatFill faz, que o ManyChat não faz, e vice-versa. Certo? Então, eu fiz uma comparação. Essa página aí, eu vou mandar o link para vocês no chat. E quem tiver... Cadê, 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 cadê o link? Vou copiar aqui. Beleza? Deixa eu só copiar esse cara. Cadê, cadê? Copiar o link e jogar aí no chat. Quem estiver assistindo o replay, tem que pedir depois esse link, porque você não vai ver aqui na tela o link. Pronto. Estou mandando aí. Então, não clica ainda nele, quem está aqui ao vivo. Copia esse link e acessa depois. Detalhe, esses recursos novos eu não coloquei ainda. Tenho que atualizar a página. Certo? Então, você que está aqui, toda vez que você vai ser avisado, toda vez que houver uma modificação nessa página. Porque você está fazendo parte do chatbot da Dream Builder Lab, então você recebe, e você assistiu a palestra, então você recebe esse bônus, certo? Que é uma página, um artigo, como se fosse um artigo de um blog. Está extenso, está bem legal. E, é claro, eu aceito sugestões de melhoria. Se tiver algum errinho lá, você me avisa que eu conserto. E por que eu fiz uma página e não um PDF? Por quê? Porque PDF fica desatualizado, galera. A página é viva. Se amanhã o Chat Fill vai lá e lança outro recurso, eu vou lá e atualizo a página. Não precisa sair mandando PDF versão 2, versão 3, versão 4. Não. Vai estar a página. A página vai ser viva. Está joia? E essa página é oculta. Então, só quem assiste as nossas palestras é que tem acesso à página que faz a comparação. Beleza? Volta aqui para o slide. Bem, agora vem a hora das dúvidas. Está acabando a palestra, o bate-papo, né? E, então, eu queria ver aqui, se tiverem dúvidas, postem aqui, coloquem aqui embaixo no chat. Se não tiver, pode postar depois, pode mandar via chatbot para a gente também. Está certo? Que a gente responde. Depois, se eu postar esse replay, quem assistiu o replay, pode entrar em contato também. Se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem para a Dream Builder Lab, para o nosso chatbot. Então, pessoal, é isso. A palestra de hoje, o bate-papo de hoje. A Dream Builder Lab, ela agradece. Eu, Rosinaldo Dourado, tenho paixão por ajudar empreendedores. E agradeço a presença de todos que compareceram e que vão assistir também isso aí depois no replay. Se quiser adicionar no LinkedIn, está aí de novo o link. LinkedIn.com.br Ien.br Rosinaldo Dourado. Certo? Estou lá no LinkedIn. E é isso, pessoal. Boa noite, então. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite. E aí Obrigado.